Vamos ver como esta filmando Mamãe Hum Vamos ver se esta filmando Espera ai Ta Enquanto que ele não colhe dois juntos A gente Bota fogo e canha Você é pé quente filha Você vai comendo sua banheirinha Pega sua colherinha Põe na boquinha Você vai dar nada Ta com medo filha E é pé quente Engraçado que ela ta cagando Sabe o que eu to achando mais engraçado Que a colher ela ta sempre querendo pegar com a esquerda Ta vendo Ta vendo Já cagarrota filha Vai escrever com o braço em cima da letra É dificil pra caramba Tadinha Eu vou te encher um cabelo Vamos ver Mamãe vai botar mais ta querida Mamãe vai botar mais É É mamãe vai botar mais Ta bom de parar de filmar? Ou é bom de filmar Não Um 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 Para de filmar isso não fica muito longo da ponta metu Que vai ficar demorado Não Aperta botandinha Não Claro que vai ficar de mais Não Não Um 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 Tchau, tchau.